Oi gente, tudo bem? A receita de hoje tá maravilhosa! É um espetáculo de sobremesa! É surpresa de uva na travessa! Essa surpreende mesmo! Pra essa receita eu vou usar duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, pode ser a marca que você quiser, tá? Cinco colheres de sopa de leite em pó, uma colher de manteiga, uma colher de sopa, tá? Não precisa colocar mais manteiga porque eu já tô usando muito creme de leite aqui nesse brigadeiro. Olha só, dissolveu aqui o leite em pó, agora chegou a hora de levar ao fogo. Vou deixar no fogo até ferver e começar a engrossar. Não quero esse creme no ponto de enrolar não, tá? É um brigadeiro no ponto cremoso. Então, ferveu ali, você vê que tá começando a engrossar, desliga o fogo. O creme tá pronto. Tem dois jeitos de você saber o ponto. Quando você pega a colher, ó, ele cai assim, ó, de bolinhas separadas. Ou quando você vira a panela e o creme desgruda do fundo da panela, tá? Então, esse é o ponto. Não precisa deixar aquele ponto muito duro, não, tá? Agora, eu tenho aqui uma forma untada com manteiga. Aí, eu vou colocar o creme aqui nessa forma. Coloquei o creme, acertei. Coloquei aqui, ó, o plástico, o sufilme, pra não criar aquela película grossa aqui no creme. Vou deixar esfriar e depois vou terminar aqui a montagem da sobremesa. Agora, vamos terminar aqui a montagem da sobremesa. Eu tenho aqui uvas verdes, mas não precisa ser as verdes. Mas tem que ser uvas sem sementes, tá? Vou forrar aqui o creme com as uvas. Não precisa cortar a uva, tá? Coloque ela inteira. Terminei de montar aqui. É importante as uvas estarem bem sequinhas. Seque com um pano de prato ou um papel toalha limpinho, tá? Vou reservar aqui. Agora, a gente vai preparar uma ganache de chocolate pra esconder a uva, tá? Eu tenho aqui 250 gramas de chocolate meio amargo. Uma caixinha de creme de leite, tá? Vou colocar aqui no chocolate. Você pode derreter em banho-maria no fogão. Mas se você for derreter em banho-maria no fogão, não deixe essa parte aqui, ó, da vasilha do fundo encostar na água, tá? Arruma uma panela que ela fique suspensa e não encoste na água. Mas eu vou derreter isso aqui no micro-ondas. E no micro-ondas é de 30 em 30 segundos. Coloca 30, retira, mexe. Coloca mais 30, retira, mexe. Até derreter todo o chocolate, tá? Agora é só levar pra geladeira até a hora de servir. Essa sobremesa fica incrível porque não fica muito doce. Faz aí, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma surpresa aí pra toda a família. Um beijo e até a próxima receita. Tchau, tchau.